Cuidado 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 Pargar 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 Contar 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 Cheiro 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 Vaca 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 Prato 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 Eno Ano 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 Prato 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 Presente 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 Cuidado Cuidado Pagar Contar Contar Cheiro Cheiro Vaca Vaca Prato Prato Ano Ano Death Death Preencher Preencher Presente Presente Cama 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 Ano 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 Em Mate 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 Cop 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 Dizer 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 Cacete Cassete 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 Palavra 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 I I I Me des Me des Me des Me des Me des Saia 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 Cama Cama Em Em Mate Mate Copo 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 Dizer Dizer Cassete Cassete Palavra 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 I I I Me des Me des Me des Saia 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 Cedo Cedo Saia Saia pedra 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 todos 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 casa 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 Sentir 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 Tubo 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 Cenarion 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 Lir 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 D D D D D Lição 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 Cedo Cedo Pedra 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 Todos Todos Casa 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 Sentir 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 Tubo 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 Cenarion 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 Lir 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 D D D D Lir D D Gania. Claw. Soif Azul Vela Tchau 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 Cabelo 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 Barco 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Compreendo Compreendo Ganhar 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 Suave Suave Azul Azul Vela 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 Tchau 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 Cabelo 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 Barco 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 De volta 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 Montanha Montanha Vermelho 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 Através 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 Do 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 Leva 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 Mundo 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 Famoso 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 De volta De volta Choro Choro Montanha 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 Vermelho 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 Através Através Do 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 Mundo Do Mundo Do 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 MUNDO FEMOSO FEMOSO CHAVO 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 CLASSE CLASS 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 SUGURU 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 EXPORT 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 REPETIR REPETIR COMEÇAR 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 ALMOÇO 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 SIELVA 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 Selva Qual? 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 Triste 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 Chave Chave Classe Classe Seguro Seguro Export Export Repetir Repetir Começar Começar Almoço Almoço Selva Selva Qual 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 Triste 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 Salava 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 Norte 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 Perigoso Perigoso Pessoas 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 Refeição 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 Escritório 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 Mil 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 Tornar-se 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 Manter 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 Açúcar 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 Salada Salada Norte Norte Perigoso 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 Pessoas Pessoas Refeição Refeição Escritório 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 Mil 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 Tornar-se Tornar-se Manter 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 Açúcar 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 Clube 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 Laranja 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 Chegado 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 Amarelo 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 Ombro 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 Mulher 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 Senhora Por aí Por aí Por aí Por aí Lago 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 Clube Clube Laranja Laranja Chegar Chegar Amarelo Amarelo Ombro Ombro Mulher Mulher Peça Peça Senhora Senhora Por aí Por aí Por aí Lago Lago Passeio 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 Senhorita 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 Sempre 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 Restaurante 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 como 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 cansado 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 rádio 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 macaco 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 apreciar 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 genela 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 passeio passeio senhorita senhorita sempre sempre restaurante restaurante como como cansado cansado rádio rádio macaco 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 apreciar 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 gato 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 Surpresa 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 Pepeel 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 Escola 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 Mantaiga 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 Terra 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 Problema 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 Piquenique 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 mover, mover, mover gato, gato espalho, espalho surpresa surpresa papel papel escola escola manteiga manteiga terra terra problema problema piquenique piquenique mover mover finum 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 sexta 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 fina 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 introduzir 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 diversão 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 Boa 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 Cavalo 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 Juntos 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 Sombrio 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 Borda 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 Fino Fino Cesta Cesta Bonita Bonita Introduzir 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 Diversão 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 Boa 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 Borda Borda Isto 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 Muito D Muito D Muito D Muito D Sino 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 Colina 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 Portão 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 Casar 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 Chá 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 Naquela 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 Noite 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 Corre 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 Isto Isto Orque Co Portão Casar Casar Chá Chá Naquela Naquela Noite Noite Cor Cor Ódion 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 I'll 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 Discar 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 verde verde pensar 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 nota 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 uvã 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 caso 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 uvã 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 Verde Verde Pensar Pensar Nota Nota Uvã Uvã Caso Caso Onde Onde Mesa 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 Equipe 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 Ônibus 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 Senhor Senhor Senhor, senhor, estude, 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 exposição, 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 temporada, 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 cibonete, 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 cibonete. Ponto, ponto, prática, 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 mesa, mesa, equipe, equipe, ônibus, ônibus, senhor, senhor, estude, estude, exposição, exposição, temporada, temporada, cibonete, 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 prática, prática, suéter, 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 acampamento, 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 impressão, 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 Construir 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 Pared 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 Casaco 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Com fome Com fome Com fome Com fome Régua 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 Rompas 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 Suéter Suéter Acampamento Acampamento Impressão Impressão Construir Construir Pared 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 Casaco Casaco Lidar com Lidar com Com fome Com fome Com fome Com fome Régua 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 Rompas Rompas Pim 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 Posso. 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 Importam. 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 Ouvir. 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 Esperar. 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 Tamanho. 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 Metvo. Fruta. 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 Bem-vinda. 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 PIN. PIN. FACTO. FACTO. POSSO. POSSO. IMPORTAM. IMPORTAM. OUVIR. OUVIR. ESPERAR. ESPERAR. TAMANHO. TAMANHO. METEVÓ. METEVÓ. FRUTA. 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 BEM-VINDA. BEM-VINDA. QUELOROSO. 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 ÓTIMO. 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 ESQUERDA. 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 LOJA. 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 Loja Ovo 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 Comprar 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 Urso 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 Estrela 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 Pronto 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 Criança 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 Caloroso 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 Ótimo Ótimo Esquerda Esquerda Loja 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 Ovo 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 Comprar Comprar Ovo 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 Atenção Atenção Ovo Ovo Pronto? Criança. Criança. Esvaziar. 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 Afregue-te. 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 Fume. 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 Dormir. 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 Ocupado. 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 Bambida. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Visita. 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 Visita Corpo 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 Forma 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 Esvaziar 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 Afregate Afregate Filme Filme Dormir Dormir Ocupado Ocupado Bebida Bebida Período de Férias Período de Férias Período de Férias Visita 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 Corpo 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 Forma 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 Der 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 Passar 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 Saltar 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 Verão 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 Jardim 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 Gravata 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 Gastar 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 Leste 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 Rocha 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 Responda Responda Dar 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 Passar Passar Saltar 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 Verão 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 Jardim 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 Ode Jardim Sade Mini Jardim Jardim Femile Desenemic Rocha Rocha Responda Responda Ensinar 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 Preders 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 Balão 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 Batata 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 Vegetal 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 Lento 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 Estúpido 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 Galinha 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 Costumeiro 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 Jogos 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 Ensinar Ensinar Perder-se Perder-se Balão Batata Batata Vegetal Vegetal Lento Lento Estúpido Galinha Galinha Costumeiro Costumeiro Jogos Jogos Tempo 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 Exercício 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 Tarde 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 In Batida 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 Sorriso 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 Descansar 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 Conhecer 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 Sonho 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 Violão 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tempo Tempo Exercício Exercício Tarde Tarde Batida Batida Sorriso Sorriso Descansar Descansar Conhecer Conhecer Sonho 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 Violão Violão O suficiente O suficiente O suficiente Muito 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 Comida 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 Abaixo 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pobre 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 Cortina 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 Pato 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 Pustar 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 Vapor 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 Louco 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 Muito 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 Comida 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 Abaixo Abaixo Louco 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 Cortina. Pato. Pato. Postar. Postar. Vapor. Vapor. Louco. Louco. Asa. 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 Idiota. 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 Antes. 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 Perde. 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 Cidade. 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 Carimbo. 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 Fora. 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 Lua. 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 Empurrar. 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 Son. 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 Asa. 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 Idiota. Idiota. Anx. Anx. Perto Cidade Cidade Carimbo Carimbo Fora Lua Lua Empurrar Empurrar Som Som Viazo 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 Tigela 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 Cabeça 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 Tiro 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 Hoje Olá 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 Tiro 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 Rico Acontecer 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 Veado Veado Tigela Tigela Cabeça Cabeça Pegue Pegue Tiro Tiro Hoje Hoje Olá Olá Fraco Fraco Rico Rico Acontecer Acontecer Preto 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 História 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 I.C. 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 Apagador 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 Certo 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 Pai 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 Ólium 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 qualquer 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 estrada 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 preto preto história história IC IC apagador apagador certo certo pai pai óleo óleo boneca boneca qualquer qualquer estrada estrada vestem 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 ovelha ovale 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 vent 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 porta 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 quê 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 doente doente vejo 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 vi furado friado Dicionário 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 Vestem Vestem Ovelha Ovelha Quieto Quieto Dente Dente Porta Porta Que Que Doente Doente Vejo Vejo Friado Friado Dicionário 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 Patlum 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 Ver 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 Gelo 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 Pista 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 Lista Então 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 Plantar 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 Rápido 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 Vestir 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 Amanhã 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 Navio 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 Patim Patim Ver 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 Gelo 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 Lista 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 Então 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 Plantar Plantar Rápido 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 Vestir 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 Amanhã 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 Desculpa 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 Coração 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 Vídeo 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 Ter 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 Conversa 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Do que? Café 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 Desculpa 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 Oeste 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 Grande Grande Coração 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 Vídeo 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 Ter 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 Conversa Conversa Do que? Do que? Café Café Padre Esqueço 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 Livre 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 Tigre 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 Banco 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 Outono 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 Dirigir 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 Serviço 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 Grenf 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 Socorro 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 Mão 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 Esqueço Esqueço Livre Livre Tigre Tigre Banco Banco Outono 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 Dirigir Dirigir Serviço Serviço Greve 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 Socorro 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 Mão 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 De outros 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 Entre 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 Fogão 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 Bicicleta 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 Mandar 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 Aniversário 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 Mau Mão, 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 Mês, 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 Mês. Registro 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 De outros De outros Gentil Entra Entra Fogão Fogão Bicicleta Mandar Mandar Aniversário Aniversário Mão Mão Mês Mês Registro Registro Álbum 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 Mão 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 Boca Não 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 Estranho 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 Aqui 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 Chapéu 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 Fita 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 Tio 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 Bandeira 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 Álbum Álbum Milhão Milhão Boca Boca Não 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 Estranho 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 Aqui 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 Chapéu Chapéu Tio Ataquim Bandeira Castanho 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 Frequentemente 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 Abrir 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 Madeira 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 Caneta 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 Fique 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 Sim 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 Giste Giste Cera Giste Cera Giste Giste Cera Jovem 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 Esperança 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 Castanho Castanho Frequentemente Frequentemente Abrir 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 Madeira 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 Caneta Caneta Fique Fique. Sim. Sim. Giste-se era. Giste-se era. Jovem. Jovem. Esperança. Esperança. Mas. 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 Estar. 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 Sveiro. 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 Uralha. 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 Cadeira. 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 Festa. 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 Calendário. 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 Pugas. Pugas. Pugás Pugás Deixei 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 Boné 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 Mais Mais Estar Estar Cheveiro Cheveiro Orelha Orelha Cadeira Cadeira Festa Festa Calendário Calendário Pugás 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 Deixei Deixei Boné Boné Dança 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 Trazer 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 Men Placa 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 manhã ela 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 flor 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 metade 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 mar 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 parque 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 dança questão questão trazer 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 placa placa manhã 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 ela 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 flor 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 metade flor metade troc 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 Sem Pesado 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 Homem 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 Luva 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Bola 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Pequeno 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 Ilha 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 Toque Toque Sem 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 Pesado 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 Luva 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 Depois de D Depois de D Bola 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 Esta noite Esta noite Esta noite Pequeno 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 Ilha 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 Vento 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 Alta 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 Topo 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 Filho 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 Viver 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 Gosto 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 Ocultar 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 Alto Out Out Tinta Tinta Volta 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 Vento Vento Alta Alta Topo Topo Filho Filho Viver Viver Gosto Gosto Ocultar Ocultar Alto Alto Tinta Tinta Volta Volta Dinheiro 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 Longe 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 Música 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 Olho 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 Centro 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 Concertar 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 Deus 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 Matvó 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 Bolsa 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 Encontro 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 Dinheiro Dinheiro Longe Longe Música 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 Olho 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 Centro Centro Concerto 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 Nós Música Comernice Música Comer Alguaz Ins Comer Baskah Bolsa Encontro Encontro Frango 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 Caixo 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 Hora 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 Câmara 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 Cobertura 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 Computador 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 Rapidez 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 Perna 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 Eu 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 Lindo 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 Frango Frango Queijo Queijo Hora Hora Câmera Câmera Cobertura 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 Computador Computador Rapidez 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 Perna 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 Eu 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 Lindo 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 Devo 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 Mercado Um Mercado Um Bracado Mercado Suco 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 A rua A rua Pais 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 No ombro No ombro No ombro No ombro Quente 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 Vai 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 Também 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 Nome 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 Devo 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 Um mercado Um mercado Suco Suco Rua 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 Pais Pais No ombro No ombro Ela Quente 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 Nome Bestão 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 Gis 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 Nós 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 Leite 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 Maravilha 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 Nariz 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 Canto 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 Nariz 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 Luminária Bastão Bastão Gis Gis De gás De gás Nós Nós Leite Leite Maravilha Maravilha Nariz Nariz Canto Canto Médico Médico Luminária Luta 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 Culher 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 Inverno Inverno CULHER CULHER Inverno Inverno CULHER Inverno Caminhava. Pescoço. 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 Ouro. 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 Paz. 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 Gritar. 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 Tia. 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 Alunz. 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 Luta. Luta. Colher. Colher. Inverno. Inverno. Caminhava. Caminhava. Pescoço. Pescoço. Ouro. Ouro. Paz. 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 Alunz. Alunz. Apartamento. 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 Bolso. Bolso. Agora. 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 Agora Aprender 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 Interruptor 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 Errojo 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 Sujo 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 Viagem 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 Em Linha Rita Barato 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 Apartamento Apartamento Bolso Bolso Agora 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 Aprender Aprender Interruptor 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 Errojo 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 Sujo 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 Viagem 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Barato 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 Mapa 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 Filha 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 Fogo 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 Banho 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 Porco 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 Faz 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 Quadrado 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 Darf 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 Faz 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 Rosa 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 Quer 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 Mapa 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 Filha 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 Fogo Fogo Banho 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 Quadrado Garfo Garfo Rosa Rosa Quer Quer Limitar 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 De praia De praia De praia De praia Aguarde 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 Assento 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 Aldeia 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 Sala 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 Água 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 Era 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 Dólar 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 Areia 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 Limitar Limitar De praia De praia De praia De praia Aguarde Aguarde Certo Assento Disease Didbры em casa Dólar Certo Ito Acidem Água Era Era Dólar Dólar Areia Areia Botão 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 Frio 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 Comeres 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 Caminhar Velozes 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 Sentar 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 Telefone 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 Cruz 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 Para 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 Cozinhar 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 Botão Botão Frio 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 Comer 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 Caminhar Caminhar Velozes 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 Sentar 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 Telefone Telefone Cruz 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 Para 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 Cozinhar 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 Em breve 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença. Como. 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 Junte-se. 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 Sul. 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 Via. 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 Punt. Carne. 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 Vender. 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 Mudança. Mudança 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 Em breve Em breve Com licença Com licença Comum Comum Junte-se Junte-se Sul Sul Dia Dia Ponte Ponte Carne Carne Vender Vender Mudança Mudança Família 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 Puxar 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 Lá 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 Pé 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 Estação 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 Sapato 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 Chão 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 Plano 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 Molhado 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 Arquí Arquíris 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 Família Família Puxar. Puxar. Lá. Lá. Pé. Pé. Estação. Estação. Sapato. Sapato. Chão. Chão. Plano. Plano. Molhado. Molhado. Arco-iris. Arco-iris. Você. 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 Contagem. 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 Somente. 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 Venha. 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 Escrever. 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 Irmão. Irmão. Irmão Irmão Curso 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 Programa Grama 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 Lembrar 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 Aeroporto 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 Você Você Contagem Contagem Somente Somente Venha 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 Escrever Escrever Irmão Irmão Curso 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 Grama 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 Lembrar Lembrar Aeroporto 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 Segue 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 Lavo 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 May 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 Sal 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 Próximo 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 Nouvemente 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 Faca 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 Forte 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 Lápis 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 Piloto 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 Segue 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 Lavo 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 Mãe Mãe Sal 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 Próximo 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 Novamente Novamente Faca 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 Forte 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 Lápis 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 Piloto 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 Futebol Forte 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 Vende, 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 vende. Vende, 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 vende. Teto 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 Futebol Futebol Tocar Venda Campo Lábio Lábio Haja Haja Acima Acima Ampla 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 Morto Morto Teto 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 T Rangers Teto Teto Conhecer 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 Por 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 Vrir 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 Velho 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 Faço 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 Seu 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 Maio 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 Legal 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 Minuto 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 Difícil Difícil Comer Conhecer 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 Pôr Pour Rir 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 Velho Velho Faço Faço Seu Seu Maio Maio Legal Legal Minuto Minuto Assim 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 Amor 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 Errado Echav 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 Messin 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 Irmã 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 Excelente Echav Excelente 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 Pássaro 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 Só 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 Pressa 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 Assim Assim Amor Amor Errado 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 Meçã Meçã Irmã Irmã Ao longo Ao longo Excelente 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 Pássaro 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 Só Só Pressa 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 So 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 Polícia 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 Mesmo 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 Seco 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 Doce 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 Crescer 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 Primavera 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 Blitz 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 Beb W W W W W W W W Sob W Sobre Polícia Polícia Mesmo Mesmo Seco Seco Doce Doce Cresceres Cresceres Primavera Primavera Bilhete Bilhete Bebe Bebe Bolo Bolo Nunca 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 Primo 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 Amiga 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 Mentira 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 Dedo Fechares 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 Ainda 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 Menina 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 Cozinha 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 Tipo 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 Nunca Nunca Primo 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 Amiga 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 Mentira Mentira Dedo 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 Fechares 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 Ainda Ainda Menina 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 Cozinha 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 Tipo Tipo Igreja 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 Tambor 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 Televisão 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 Baixo 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 Acertar 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 Dó 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 Relógia 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 Coisa 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 País 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 Coisa 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 Tambor Tambor Televisão Televisão Baixo Baixo Acertar Acertar Dom Dom Relógio Relógio Coisa Coisa País Corredor 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 Clima 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 Cinzento 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 Osso 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 Prata 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 Cantares 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 Buraco 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 Bast Banulho 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 Robô 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 Clima Clima Cinzento Cinzento Osso Osso Prata Prata Cantares Cantares Neve Neve Buraco Buraco Endereço Endereço Barulho Barulho Robô Robô Nadar 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 Degrau Poucos 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 Rai 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 Terminar 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 Rai 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 Rainha Rainha Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Rio 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 Conduzir 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 Ar 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 Nadar 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 Negrau 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 Poucos 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 Terminar 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 Rio Conduzir Conduzir Ar Supermercado Supermercado Desperdício 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 Enfermeira 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 Folha 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 Camisa 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 Debaixo 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 Branco. Biblioteca. 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 Ponto. 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 Notícia. 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 Supermercado. Supermercado. Desperdício. Desperdício. Enfermeira. Enfermeira. Folha. Folha. Camisa. Camisa. Debaixo. Debaixo. Branco. 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 Biblioteca. Biblioteca. Ponto. Ponto. Notícia. Notícia. Excitar. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Prazer. 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 Prazer Motor 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 Pera 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 Guerra 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 Seio Seio Cheio 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 Largo 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 Testes 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 Ontem 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 Excitar 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 Fazer compras Fazer compras Prazer Prazer Motor 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 Pera 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 Tempo oo Toc 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 ontem ontem rsiosó 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 pão 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 novo 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 quando 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 eles alto 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 fazenda 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 cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de golfe 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 rsiosó 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 pão 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 novo 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 quando 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 Gostar Eles Eles Auto Fazenda Fazenda Cópia de Cópia de Golpe Golpe Geroto 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 Justo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Falar 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 Perdão 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 Escova 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 Vidro 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 Maio 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 Caixa 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 Lançar 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 Garoto 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 Justo Justo Lugar Colocar Lugar Colocar Falar Falar Perdão Perdão Escova 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 Caixa Lançar Lançar Escolher 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 Creme 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 Morango 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 Violino 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 Encontrar 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 Tampa 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 Guax 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 Caminhão 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Carta 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 Escolher 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 Creme 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 Morango Morango Violino Violino Encontrar Encontrar Tampa Tampa Gás Caminhão Caminhão Duas vezes Duas vezes Carta Carta Livro Pivro 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 Vaisse 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 Pauza Pausa 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 Mosca 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 Escalar 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 Mueva 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 Até 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 Enviar 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 Círculo 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 Concedo 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 Livro 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 Baixa Baixa Pausa Pausa Mosca 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 Escalar 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 Moeva Moeva Até 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 Enviar 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 Círculo Círculo Consid Consid Briante 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 Sopa 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 Feliz 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 Veja 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 Ceja 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 Longo 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 Cão 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 Caminho Doces 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 Garrafa 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 Brilhante Brilhante Sopa Sopa Feliz Feliz Veja Veja Ceia Ceia Longo Longo Cão Cão Caminho Caminho Doces Doces Garrafa 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 Queimar 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 Trabalho Trebalho Trabalho Trabalho Março 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 Quem? 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 Tozinho 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Fora 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 Cidade 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 Grupo 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 Página 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 Queimar 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 Trabalho Trabalho Março Março Quem? Quem? Tozinho Tozinho Café da manhã Café da manhã Fora 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 Cidade 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 Grupo Grupo Página Página Lávar 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 A fumaça 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 Início 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 Com 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 Coelho 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 Obrigado 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 Vem 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 Leve 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 Usar 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 Árvora 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 Lavar Lavar Fumaça Fumaça Início Início Com Com Joelho Joelho Obrigado 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 Bem Bem Leve 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 Usar Usar Árvora Árvora Experimentar 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 Anel 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 Grosso 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 Guarda-chuva 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 Piscina 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 Virar 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 Espaço 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 Cor 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 Seir 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 Machucar 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 Experimentar 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 Anel 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 Cor 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 Virar Espaço Espaço Cor Cor Sair Sair Machucar Machucar Conjunto 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 Banco 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 Vintura 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Exemplo 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 Pista 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 Linha 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 Despertar 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 Avô Avô Evo Evo Semana 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 Conjunto Conjunto Banco Banco Pintura Pintura Colega de classe Colega de classe Exemplo Exemplo Vista Vista Linha Linha Despertar 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 Avô Avô Semana Semana Frente 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 Colocar Colcar 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 Trem 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 Sultrar 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 Brinquedo 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 Aluna 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 Rosa 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 Cortar 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 Frente Frente Colocar Colocar Braço Braço Trem Trem Nuvem Nuvem Solter 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 Brinquedo 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 Aluna Aluna Rosa 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 Cortar 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 Gordura 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 Harder Gordura Retorna 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 Ou Ficar Ou 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 Muitos 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 Cava 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 Trevanhos 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 Avião 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 Fim 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 Pinho 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 Fresco 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 Retorna Retorna Ou 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 Muitos Muitos Cava 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 FI PINHO PINHO FRESCO FRESCO CHUVA 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 FOLHA 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 PAR 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 TEMPESTADE 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 PROFUNDO 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 Pergunte 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 Meleão 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 Bravo 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Precisar 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 Chuva Chuva Folha 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 Par Par Tempestade Tempestade Profundo 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 Pergunte 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 Melão Melão Bravo 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 Por quê? Por quê? Precisar Precisar Chantar 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 Calça 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 Porquê? 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 Transportar 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 Pontapé 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 Último 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 Modelo 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 Fácil 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 Desenhar 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 Morrer 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 Porquê? Porquê? Transportar. Transportar. Pontapé. Pontapé. Último. Último. Modelo. Modelo. Fácil. Fácil. Desenhar. Desenhar. Morrer. 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 Obrigado.